Há mais ou menos um mês atrás, eu vim no canal fazendo um vídeo falando a respeito de uma caixa que podia ser uma boa oportunidade de ganhar dinheiro no CSGO. Notícias do CS2 chegando, nem nada do tipo, mas essa era a caixa, né? A caixa do aperto, ou então a Clutch Case em inglês, que basicamente foi uma caixa que se tornou rara quando a última caixa do CS foi lançada, que foi a Revolution Case, né galera? Aquela caixa que demorou um século para sair. Ainda está um pouco cara essa caixa, tá? Claro que ela caiu muito já do que era no começo, né? Mas alguns dias depois da caixa ter sido lançada, na verdade uma semana depois dessa caixa ter sido lançada, eu fiz um vídeo e soltei no YouTube, e é esse vídeo chamado Não Perca Essa Chance, a caixa que vai explodir de preço no CSGO. Pois então, eu falei lá e expliquei que a Clutch Case tinha entrado aqui entre as caixas raras do CSGO agora, e não mais as caixas que dropavam ativamente. Ei você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Eu sempre falo que meus vídeos não são dicas de investimento, assim como youtubers de finanças, eles sempre falam isso. Não é para ninguém seguir um conselho, eu venho aqui simplesmente e deixo fatos na mesa. Agora está na hora de ver se esses fatos que eu disse, que possivelmente trariam uma valorização na caixa, realmente trouxeram essa tal dessa valorização e se a Clutch Case, para quem comprou no dia 17 de fevereiro, foi ou não foi uma boa opção de investimento. Eu tenho que descobrir isso e eu preciso saber se deu certo ou não e eu já sei, claro que deu. Mas esse vídeo é para continuar essa ideia, primeiramente eu vou mostrar as estatísticas dessa caixa e eu vou discutir com vocês qual seria a melhor caixa nesse momento para se investir, para comprar mil caixas. E depois de eu chegar em alguma decisão, eu vou comprar mil caixas dessa e investir. Então quem quiser entrar nesse investimento junto comigo vai ter a chance. Pois bem, Clutch Case no dia 17 de fevereiro, que foi quando eu soltei o vídeo, estava custando R$2,74 e estava vendendo muito, vendia muitas unidades, porque a galera tinha acabado de descobrir que essa caixa tinha sido descontinuada. Basicamente existem alguns servers, tipo esse aqui, o CSGO Database, que eles ficam analisando todos os drops de servidores que eles chamam de idle servers em inglês, que basicamente são servers que as pessoas ficam lá sem fazer plum nenhuma, mas dropando caixas, obviamente, por estarem logadas no CSGO, né? E depois o dono do server consegue as estatísticas e tal, e eles conseguem determinar quais são as caixas que estão sendo dropadas. E portanto agora são essas cinco aqui, Revolution, Recoil, Dreams and Nightmares, Snakebite e Fracture. A Clutch saiu. O que eu quero decidir nesse vídeo é se vale mesmo a pena investir na Clutch Case, ou se alguma dessas cinco caixas podem ser uma melhor opção de investimento. Afinal de contas eu vou investir mais de R$4.000,00, se eu for comprar mil Clutch Cases, por exemplo, então eu preciso saber se esse investimento vale a pena ou não. E pois bem, do dia que eu fiz o vídeo até agora, a caixa está 50% acima do preço que ela estava custando, isso é ótimo, de R$2,70 para R$4,10, 50% de aumento. Então todo mundo que possivelmente investiu ali, R$100,00 agora tem R$150,00. R$1.000,00 agora tem R$1.500,00. E só se passou um mês e 15 dias. Mas algo que eu não consegui parar de pensar é que os itens que dropam na Clutch Case não são tão bons assim, e são basicamente os mesmos itens raros de uma outra caixa, a caixa que acaba de ser lançada. Então assim, apesar de parecer sim ser um bom investimento, eu não acho que as skins dessa caixa Covert sejam boas para valorizar ao longo do tempo. Geralmente o que fazem as caixas valorizarem é uma combinação de boas skins Covert e bons drops raros. E esses são os drops raros da Clutch Case. O mais caro deles é a luva Vice, que se dropar em Infector New você tem R$21,00 basicamente. Mas todas essas mesmas luvas também dropam na Revolution Case, que é a caixa que acaba de ser adicionada ao CSGO. Enquanto a Revolution Case só tem a tendência de descer, né? Provavelmente a Clutch Case tem a tendência de subir até que essas duas vão se encontrar em algum momento, eu acho. E quando esse encontro rolar, né? Que a gente vai ver aqui, a Revolution ainda está custando R$17,00. Isso até ajuda a Clutch Case a continuar valorizando. Mas digamos que ela comece realmente a cair mais e chegue em R$10,00. E possivelmente a Clutch Case dobra, tá? Valorize 100% em cima desses 50% que acabam de valorizar e chegue em R$10,00 também. Para as duas caixas estiverem custando R$10,00, aí não tem muito sentido mais investir apenas na Clutch Case. Porque vai demorar muito para a Revolution Case sair drop de caixas. Portanto, os itens raros da Clutch Case vão continuar sendo produzidos em massa. E vão continuar sendo fáceis de acessar por meio da Revolution Case. Então eu quero ver que outra dessas quatro caixas aqui eu deveria investir hoje, comprar mil caixas. A gente tem Recoil Case, Dreams and Nightmares, Snakebite e Fracture. Uma dessas quatro vai ser a próxima, que vai se tornar a caixa rara. E a gente já sabe que está vindo uma nova caixa no CSGO em breve. Possivelmente vai ser a caixa Mids e Monstros. Inclusive vou deixar um vídeo indicado aí da minha teoria que eu fiz a respeito dela. Que seria a versão oculta da Dreams and Nightmares que vazou nos arquivos aí do GitHub do CSGO. Galera, tem esse site que chama Pricing Party, que eu sempre estou vendo aqui, comparações de preços, caixas que estão valorizando. E olha, todas as caixas realmente subiram muito durante esses últimos dias. E as cinco caixas mais baratas do CSGO dobraram de preço no último mês. Isso mostra realmente o hype do CS2. Mas eu estou vendo uma caixa que aparentemente está valorizando há bastante tempo e continua valorizando hoje. Que é a Fracture Case. Essa daqui está sendo interessante em termos de gráfico aqui. E realmente, se você vai investir em caixas do CS, é melhor pegar as caixas mais baratas hoje em dia. É o que mais faz sentido, em vez de pegar uma caixa que já valorizou muito e a chance dela dobrar de novo é baixa. Uma coisa a se pensar quando investir em uma caixa é realmente os drops raros. Então a gente tem aqui os drops raros da Fracture Case. Por que eu achei muito interessante? Aqui a gente consegue Skeleton Blue Jam. Que é a Blue Jam mais valorizada depois da Karanguit hoje, acredito eu não. Mas depois de Karanguit Blue Jam a mais cara é a Skeleton Blue Jam. E também aqui nessa caixa vai dropar a Nomad Blue Jam. A gente tem Nomad Case Hardened, cara. Essa faca aqui, 100% Blue Jam, é uma coisa linda. Caixas que dropam facas Blue Jams como essa valorizaram muito ao longo do tempo. A gente viu, tá? As caixas que dropam Karanguit Blue Jam hoje estão custando uma fortuna, tá? E diferente das Karanguit Blue Jams que dropam em 11 caixas diferentes, as Skeletons Blue Jams só dropam em duas. A que eu acabei de mostrar que é a Fracture Case e a Shattered Grab Case. Que é uma caixa que já está custando aí 12 reais. Então pensa, se alguém está tentando pegar um Skeleton Blue Jam, vale muito mais a pena comprar uma Fracture Case que ainda está custando ali cerca de 3 reais do que essa aqui que está custando 12. Eu falei da Disney Nightmares Case em um vídeo meu há pouco tempo. Essa daqui também seria uma caixa que eu pensaria em investir, mas daí eu vim checar. Os drops raros aqui, cara, não me parecem ser tão, tão interessantes a longo prazo como os drops da Fracture Case, que dá pra vir Blue Jam. Mais especificamente essa Blue Jam que eu estou falando, tá? A Skeleton Case Hardened 403, que é o melhor pattern possível. Essa faca não vende por menos de 100 mil dólares. E olha que realmente, cara, 100 mil dólares é muita grana, viu, mano, pra uma faca. Então você imagina você comprar uma caixa de 3 reais mais uma chave ali de 10 e dropar uma faca de 500 mil. É por isso que eu estou pensando que essa caixa pode ser um bom investimento. Eu realmente quero pegar mil caixas dessas que estão dropando. Então eu já sei que eu não quero a Revolution e nem a Dreams and Nightmares devido aos drops. Eu gostei muito da Fracture. A Recoy e a Snake Bite são caixas que eu vou explicar agora também que eu não gostei muito. A Snake Bite tem dois itens covers que são bem fraquinhos, que são aí a USP The Traitor e a M4 Living Color. E ela dropa luvas. Caixas que dropam luvas geralmente não é muito legal, cara, porque não tem luvas que custam absurdos, iguais facas, Blue Jams e tal. Então dropa a Snake Short, que é uma luva de 10 mil dólares em Factor New, mas tirando ela, não dropa nenhuma luva que vale muita grana não, tá ligado? É foda, essa caixa não é tão interessante. E a Recoy e o Case mais ou menos é a mesma ideia, tá? Ninguém gostou da Alp, Chromatic Aberration e a USP, por ser uma USP Print Stream, ela não vai valer tanta grana igual uma M4 ou uma S Print Stream. E aqui dropam basicamente luvas também. Então, cara, a luva mais top aqui seria a mesma coisa, mano, 10 mil dólares. São as mesmas luvas, tá? Então essas duas caixas estão dropando a mesma luva, cara, é muito estranho isso. Duas caixas que ativamente estão dropando, mas elas dropam os mesmos itens raros. Então você investir nelas talvez não faz muito sentido, tá ligado? E portanto, acho que temos uma vencedora, galera. A Fracture Case hoje é a quinta caixa mais barata do CSGO e ela é uma das que mais está se destacando em questão de itens raros. Eu acho que eu gostei muito da ideia de investir nessa caixa e eu vou analisar depois algumas caixas que já foram descontinuadas para fazer um segundo vídeo escolhendo mais uma caixa para eu investir em comprar mil dela. Bom, agora deixa eu ir trabalhar, né? Preciso encomendar mil caixinhas dessa e espero que quando eu terminar de comprar a milésima, ela já esteja um pouco mais cara do que a primeira que eu comprei. E bem, aqui é um investimento conservador, tá? Não é algo que vai triplicar da noite para o dia, como a gente vê aí alguns skins, como a gente vê aí alguns adesivos fazendo e tal. Essa caixa está custando hoje R$3,39, significaria investir cerca de R$3.000. Eu não vou comprar a pelestina, então vai ficar um pouco menos de R$3.300. Só que se a gente tivesse comprado ela um mês atrás, dava para pagar R$1.400 nessas mil caixas. Ela já subiu muito e é por isso que eu estou interessado nela, porque desde 17 de fevereiro que a gente viu a Clutch Case subiu cerca de 50%. Essa caixa já está quase que 200% mais cara nesse mesmo período de tempo. Essa daqui é uma caixa que acaba de explodir de preço. Eu espero que ela continue dobrando porque eu vou comprar mil. E galera, caixas são meio que um mundo novo para mim, assim como os adesivos. Então, possivelmente, depois de comprar essas mil, vou investir em mil caixas um pouco mais caras, tá? Que seriam caixas raras ou descontinuadas de operação. Preciso escolher alguma. Eu acredito que no futuro vai valorizar bastante. Eu posso colocar o meu dinheiro realmente, porque é um investimento. A gente vai analisar daqui a um mês, daqui a dois meses, como é que ele está se comportando. Como se fosse aí uma ideia de do mil ou milhão, tá ligado? Se você gosta desse estilo de vídeo, deixa um like aí, cara. Me ajuda bastante o likezão seu, tal. O algoritmo do YouTube entende como algo bom. E daí vai te recomendar vídeos meus no futuro que você pode assistir e ganhar dinheiro se você seguir algumas dicas. Mas não é nenhuma dica de investimento. Na verdade, só estou passando para vocês dicas sobre o que eu acho que vai acontecer. O que vai ser algo bom ao longo do tempo aos olhos dos investidores em skins de CS. E as caixas sobem junto com as skins. Está tudo conectado, anda junto. A gente se vê na próxima. Tamo junto, galera. Um abraço. Falou.